E aí gente, tudo bem? Se quiser aprender a fazer essa capinha de cactos com popsocket que dá pra colocar álcool gel dentro, continue assistindo. Gente, eu comecei primeiro lixando bem a minha capinha e limpando, pra depois eu pintar com tinta acrílica branca. Aí depois de pintar tudo direitinho e secar, eu comecei a fazer o desenho do cacto, né, que eu queria, e depois pintei com tinta acrílica verde de dois tons diferentes, ou seja, os cactos que estão atrás são mais escuros do que os que estão na frente. E eu defini um lado pra ser a sombra e o outro a luz, né, então do lado esquerdo eu fiz uma sombra em todas as partes do cacto, tá, tanto dos cactos da frente quanto de trás, e do outro lado eu fiz com um tom mais claro de verde a luz. E eu pintei todo o resto da capinha de amarelo, mas pode ser da cor que você quiser. Depois eu contornei tudo de preto com uma caneta definitiva. E fiz vários cezinhos pretos também por todo o cacto, depois eu fiz espinhos, claro que é opcional, você pode fazer só pontinhos mesmo, e depois de fazer os espinhos pretos eu fiz risquinhos brancos também, como se fosse a luz, ou também, às vezes o espinho é meio branco, né, não sei, eu achei que ficou legal assim, de dois tons. E, gente, eu contornei também com tinta branca pra dar mais uma luz, só que eu acho que eu fiz meio que do lado errado, eu fiz do lado que eu tinha feito a sombra, então ignorem, façam do lado que tá a luz, né, que seria o lado direito, mas eu acho que não avacalhou muito não, ficou bonitinho do mesmo jeito. E pra finalizar essa capinha de cactos, eu passei um verniz em tudo. Eu usei esse que eu vou deixar na descrição do vídeo, ele é ótimo porque ele não fica quebradiço, se o seu ficar quebradiço, você pode misturar um pouquinho de cola com água. E agora eu vou fazer o Pop Socket. Eu comecei desenhando uma flor, que eu tava olhando foto no Pinterest, né, de flor de cactos, em um papel grossinho, pode ser papel cartão, papel canção, e depois eu pintei com tinta acrílica rosa, que pode ser vermelho, pode ser da cor que você preferir. E eu pintei umas duas camadas e depois eu fiz as pétalas do centro, né, da frente, mais claras. Aí eu tava achando o contraste muito grande, então clareia de trás também. Depois fiz uns sombreados mais escuros, assim, no centro de cada pétala, dei uma esfumada. E depois eu fiz bolinhas amarelas, mas eu acho que a câmera não filmou, mas é bem simples, no centro mesmo. E depois contornei tudo com canetinha e ainda fiz umas bolinhas pretas também no centro. Também fiz risquinhos brancos, né, e bolinhas brancas pra fazer, tipo, luz e ficar mais bonitinho. Pra proteger essa pintura, eu passei o mesmo verniz que eu usei na capinha, mas você pode colocar papel contact também, é porque eu não tinha. Depois eu colei esse papel em um EVA, pode ser da cor que você quiser, eu tô usando preto, e o meu é autocolante. Se o seu não for, você pode usar cola quente pra colar, ou cola de EVA. E depois corte o excesso do EVA ao redor da flor. Gente, eu usei um popsocket que eu achei aqui em casa, que eu já fiz em outro vídeo, mas eu vou deixar aqui em imagens de como se faz. Você corta o topo de uma garrafa pet, aí você pode tirar o excesso e depois colocar no ferro pra alisar e não ficar nenhuma ondinha, ficar bem retinho. E esse popsocket que eu tô mostrando, ele é maior, que seria o ideal pra esse tutorial de hoje, porque aí cabem mais coisas dentro, mais álcool gel no caso. Só que eu não achei nenhuma garrafa pet em casa, então eu acabei achando só um popsocket que eu já tinha, que era mais curtinho. Mas você pode deixar maior ou menor essa área, né, da garrafa. Depois corte faixinhas de EVA e cubra a lateral dessa parte da garrafa e a lateral da tampinha. Tem que ser separado, porque depois você vai abrir, né? Você não precisa cobrir toda a lateral do popsocket, a gente pode deixar transparente aparecendo. Eu acabei cobrindo o que eu fiz mesmo pra essa capinha, porque ele era bem curtinho, então acabava que ficava aparecendo a rosca da garrafa pet. E eu colei essas faixinhas com cola quente. E uma dica pra saber a largura dessa faixinha, é só você pressionar a tampinha no EVA e depois cortar uma faixa retinha usando uma régua. E por último é só colar essa abertura da garrafa atrás da flor, né, no EVA. E, gente, eu passei bastante cola quente, mas se você tiver alguma dica de outra cola que fique mais vedado ainda, me fale. É importante estar bem vedadinho, porque, pelo menos se você quiser fazer que nem eu, você pode colocar álcool gel dentro desse potinho. Eu sei que é um mini potinho, depois você vai ter que reencher, tipo, 300 vezes. Mas eu achei que ficou muito legal e deu super certo, eu deixei alguns dias e não vazou. Mas você tem que sempre ficar vigiando também, pra não sujar tudo de álcool na sua bolsa. E se você quiser, não precisa colocar nada, mas é muito legal esse popsocket, porque ele é removível. Então você pode desatarraxar, né, se o popsocket estiver atrapalhando. E por último é só colar o popsocket com uma cola universal super forte, na posição que for melhor pra você. Você vai testando com a sua mão, um jeito que você possa segurar o celular e digitar ao mesmo tempo, apoiando no popsocket. E eu uso o popsocket pra me ajudar a ter mais firmeza a segurar o celular, né, pra não escorregar da mão. Você pode apoiar na mesa também pra assistir alguma coisa. E, gente, eu já fiz várias capinhas aqui no canal, então não deixe de assistir. E muitos popsockets desse jeito que dá pra colocar álcool gel dentro. Até foram vocês que me sugeriram isso nos comentários, então muito obrigada. Vou deixar a playlist no card e na descrição do vídeo. E não deixe de assistir também a última capinha que eu fiz do Mickey com um bolsinho pra colocar álcool em spray. Ótimas ideias pra você nunca esquecer de higienizar as mãos agora, né, que a gente tá passando por uma pandemia. E é isso, gente. Se mantenham seguros, saudáveis. Muito obrigada por assistir. Se inscreva no canal, deixa o gostei pra mim. Comente aqui embaixo se tiver alguma sugestão de tema pra capinha. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho